Salve, salve, amigos do Astro Amigo e todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Cienk Tech e você está assistindo a mais um Cienk Tech TV. No programa de hoje, vamos entender tudo sobre os 10 anos de pouso da sonda Huygens na lua titã de Saturno. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! No dia 14 de janeiro de 2015, fez exatamente 10 anos que a sonda Huygens pousou na lua titã de Saturno. A sonda pousou, ela desceu via paraquedas, suavemente pela atmosfera de titã e pousou também suavemente no solo, na superfície da lua. Com isso, com essa descida suave, com esse pouso suave, a descida que demorou cerca de duas horas, ela conseguiu ficar segura na superfície de titã por mais de uma hora, até que sua bateria esgotasse, transmitindo dados para a Terra. Essa foi uma realização incrível, pois a Huygens se tornou a primeira sonda a pousar numa lua no sistema solar externo. Embora ela tenha permanecido na superfície de titã ativa por cerca de uma hora, os dados que ela enviou para a Terra desde então até então, até hoje, são analisados pelos cientistas. Os cientistas estão debruçados sobre esses dados. Tamanha foi a quantidade de informação que a sonda Huygens conseguiu enviar para a Terra nesse curto período de tempo. Foram duas horas de descida, onde ela ficou analisando várias propriedades de titã e mandando esses dados para a Terra, e depois uma hora parada no solo, enviando dados também para a Terra. Até hoje, os cientistas ainda estudam e tentam entender esses dados enviados pela Huygens. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa missão, a missão Cassini-Huygens, e o nome vem em homenagem aos descobridores de Saturno, dois astrônomos, Cassini e Huygens, que descobriram Saturno. Essa missão foi uma missão conjunta, uma parceria internacional realizada entre a NASA, que desenvolveu a sonda Cassini, e a ex-Agência Espacial Europeia, que desenvolveu a sonda Huygens. Muitos dizem que foi graças a essa colaboração internacional, é que a missão teve tanto sucesso, e aliás, tem sucesso até hoje, já que a sonda Cassini vai ficar em operação na órbita de Saturno, até setembro de 2017. Mas tudo isso se deve, todo esse sucesso, muita gente acredita, a parceria internacional, fina entre a NASA e a ESA. Só para você ter uma ideia, o projeto começou formalmente em 1982, 23 anos antes do pouso da Huygens em Titã. Então foram anos e anos dessas agências trabalhando em conjunto, pesquisando em conjunto para desenvolver um sistema que foi um verdadeiro sucesso, pousar numa Lua, num mini sisteminha planetário que é Saturno, na verdade. E Titã? O que é Titã? Titã, na verdade, é a maior Lua de Saturno, e é uma Lua super interessante. Ela é coberta por uma névoa espessa, o que impede que a gente consiga, através de telescópios óticos, enxergar a superfície do satélite. Então a gente só conseguia mapear, até então, Titã via radar. O radar conseguia penetrar pela espessa atmosfera de Titã, e a gente conseguia mapear algumas feições. Com a Cassini e com a Huygens, a gente conseguiu o que? Imagens diretas da superfície de Titã. Imagens que surpreenderam muita gente, e imagens essas também que mostraram pra gente um mundo que é muito parecido com a Terra. E eu vou citar aqui alguns fatos pra vocês, da semelhança entre esses dois mundos, a Terra e a Lua Titã. Primeira coisa que a gente conseguiu revelar, foi que Titã possui grandes lagos e grandes mares. Embora não sejam lagos e mares de água, são mares e lagos de hidrocarbonetos, principalmente etano e metano. Isso faz com que Titã tenha um ciclo de água muito parecido com aquele ciclo que a gente estuda aqui no Brasil. Às vezes a gente estuda esse ciclo, o ciclo da água, a gente estuda esse ciclo lá pela quinta, sexta série, esse mesmo ciclo que a gente estuda aqui, existe lá em Titã. Não é o ciclo da água, mas é um ciclo de líquidos, o ciclo de hidrocarbonetos líquidos. Isso também faz com que Titã possua um sistema meteorológico superativo. Então você tem formação de nuvens, depois aquelas nuvens são evaporadas, aquelas nuvens precipitam, caem como chuva de hidrocarboneto. Você tem os lagos que aumentam e diminuem de tamanho, os mares que também aumentam e diminuem a sua intensidade. Então você tem todo um sistema superativo de interação marar, que a gente chama, um sistema meteorológico ativo. É o único corpo do sistema solar conhecido, além da Terra, que tem um ciclo de líquido e que tem também um sistema meteorológico tão ativo. Titã não é o único corpo do sistema solar que tem oceano. A gente conhece oceanos em outros corpos também. Mas em Titã foi a primeira vez, graças a Cassini e a Huygens, que se pôde medir a profundidade de um oceano. Foi medida a profundidade do oceano chamado Ligéia Mari e deu uma profundidade de 170 metros. Então isso foi um grande feito também dessa grande missão cooperativa da NASA e da ESA. Quando a sonda Huygens estava entrando pela atmosfera de Titã, ela fez coisas interessantes. Por exemplo, ela foi a primeira sonda a medir diretamente o que acontece na atmosfera baixa de Titã. Ela conseguiu fazer medidas de vento, medidas de pressão, medidas de temperatura, medidas que até então eram impossíveis de serem feitas. A Huygens foi a primeira sonda que conseguiu fazer isso graças a sua descida. A Huygens também teve problemas, não foi tudo uma maravilha. Ela teve problemas na sua descida e um desses problemas fez com que os cientistas usassem o efeito Doppler, por exemplo, para medir a velocidade do vento em Titã. Uma medida extremamente difícil porque você tinha a sonda descendo, o vento soprando e tudo isso a comunicação ainda entre a sonda e a Terra. Mas os cientistas deram o jeito deles lá e conseguiram, através do efeito Doppler, medir a velocidade do vento em Titã. Obviamente que além de medir essas propriedades que eu já falei, a sonda Huygens conseguiu também coletar a amostra das partículas em suspensão na atmosfera de Titã. E com isso ela comprovou que os principais componentes da atmosfera de Titã são carbono e nitrogênio. Vocês estão vendo aqui nesse vídeo, enquanto eu estou falando, está passando aí alguns vídeos que foram lançados aí para comemorar, vamos dizer assim, os 10 anos da chegada e do pouso da sonda Huygens em Titã. Aí tem uma brincadeirinha, né? Titã é a banda. Titã que é a Lua. São vídeos com imagens aí reprocessadas que mostram boa parte dessas características que eu falei para vocês. Então a gente vê que logo depois que ela pousou, à medida que ela veio descendo pela atmosfera, veio limpando aquela nevo, começaram a surgir as feições ali interessantes, feições de cadeias de montanhas, canais, rios, lagos. E ela pousou no lugar, logo depois que ela pousou, ela fez uma imagem, que é uma imagem histórica, que é a primeira imagem enviada de Titã para a Terra da sonda Huygens, e que mostra ali os pedaços de rocha arredondados, observados pela sonda Huygens. Então tudo aí está passando aqui, enquanto eu estou falando, está passando esses vídeos aí, que são bem legais, feitos agora em homenagem aos 10 anos do pouso da Huygens em Titã. Para terminar, pessoal, eu queria mostrar aqui para vocês uma imagem super legal que a NASA lançou. Eu vou ler aqui para vocês. Titã em números, desde então, como que se conhece, o que se conhece afinal dessa Lua? Bem, a sonda Huygens foi a primeira Lua a pousar na superfície desconhecida de Titã. A sonda Cassini, que é a mãe da Huygens, que levou a Huygens até lá, já fez 108 sobrevoos por Titã, tirando fotos, fazendo medidas e tudo mais. 37 mil imagens já foram feitas da Lua Titã. 43% da superfície de Titã é mapeada por radar, por aquele problema que eu falei para vocês, que é difícil a gente ter imagens diretas da superfície, pela espessa névoa que tem. Com tudo isso, 1160 artigos científicos já foram publicados sobre Titã. Acredite que Titã tenha um oceano de água na subsuperfície de dimensões globais. Existem Titã hoje 35 lagos e mares que já tem nome. Na espessa atmosfera de Titã já foram identificadas 17 moléculas diferentes. Titã tem uma temperatura na superfície de menos de 290 graus Fahrenheit. E a pressão na superfície de Titã é 1.45 vezes a pressão na superfície da Terra. Então essa é a grande Lua de Saturno, a grande Titã, aí resumindo em números para vocês. A sonda Cassini continua lá, ela vai continuar sobrevoando, vai fazer vários sobrevoos ainda. Ela vai estar em operação até setembro de 2017. E a ideia aqui desse vídeo foi deixar aí registrado, também aqui pelo Cientec TV, esse registro dos 10 anos do pouso da sonda Huygens em Titã. Muito bem pessoal, a ideia desse vídeo foi, como eu falei agora, deixar esse registro aqui para vocês, desse efeito histórico e foi muito legal, foi um momento de muita tensão e tudo mais. Era uma época um pouco diferente de hoje, não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então as informações trafegavam de uma maneira diferente, mas foi um evento muito interessante de se acompanhar. Essa que foi a ideia. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, o que você acha da sonda Cassini, das imagens que ela faz e desse conjuntinho Cassini-Huygens. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixe o seu like, favorite o vídeo, tudo isso é um segundo do seu tempo e ajuda pra caramba a gente, porque motiva a gente a voltar aqui e fazer mais vídeos pra vocês, explicando um pouquinho aí o que a gente sabe sobre astronomia, ok? Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Cientech, e você acabou de assistir a mais um Cientech TV. Fui! 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 Fui!